Muito boa noite a todos e a todas. Hoje eu tenho um dia muito especial aqui na All TV e nas redes sociais. Eu entrevisto o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, que venceu a consulta feita aos dirigentes do partido, Gilmar Tato, ex-secretário de transportes da cidade na minha gestão, mas que passou por várias pastas da administração Marta antes de se associar à nossa administração entre 2013 e 2016. Muito boa noite, Gilmar. Boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui com você, conversar com o seu pessoal e, para mim, foi uma grande honra servir o seu governo na cidade de São Paulo. Você que foi um excelente ministro da Educação e também foi um excelente prefeito. Gilmar, vamos falar muito da cidade, vamos falar um pouquinho do PT, vamos falar da conjuntura nacional. Então, eu vou dividir em três blocos aí para a gente passar 40, 50 minutos juntos. Eu espero que a gente consiga passar pelos problemas principais e a gente pode também repetir daqui umas semanas um outro programa como esse, porque a campanha vai ser longa, nós vamos ter muito tempo para discutir. Mas eu queria, primeiro, te apresentar para o grande público, porque você já foi deputado federal, você já foi secretário municipal por oito anos, você é das poucas pessoas que eu conheço, que conhece São Paulo a Palmo, não é a Metro, não é a Palmo, já cuidou de cada cantinho dessa cidade, já foi secretário de subprefeitura, já foi secretário de várias pastas, casa civil, transporte, enfim. Você, não só pelos oito anos de governo municipal, mas também como deputado, apresentou várias propostas no campo da mobilidade urbana, da sustentabilidade, tem uma agenda moderna na cabeça, uma visão de cidade moderna e eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer esse teu trabalho e por que você foi escolhido pelo PT para nos representar nas próximas eleições. Então, eu vou começar, evidentemente, para aquilo que te marcou a vida, você é mestre pela Escola Politécnica da USP, você faz, não sei se já concluiu, mas está prestes a concluir o doutorado na Politécnica da USP, também na área de mobilidade urbana, você foi secretário, você talvez seja o secretário que mais tempo tenha ocupado a pasta dos transportes na cidade e é reconhecidamente o artífice de propostas que ganharam o país. Vou citar algumas delas para que as pessoas tenham noção do legado que você deixou para a cidade de São Paulo. Praticamente, corredores de ônibus, faixas de ônibus, ciclovias, moderação da velocidade, bilhete único, passe livre, tudo isso, para citar algumas iniciativas, saiu da secretaria quando você era o titular. Então, você efetivamente garantiu para o trabalhador e para o estudante dessa cidade conquistas que estão na memória. Óbvio que isso é associado à hora Marta, hora o Haddad, mas o fato é que o secretário era você e a gente sabe que a decisão política é uma parte muito importante da administração. Mas a implementação técnica, ela faz parte da política, porque se a política não tiver o braço operacional, ela não se realiza, ela não se concretiza. Então, minha primeira pergunta é no sentido de você apresentar esse que é talvez o teu maior cartão de visitas, que é o seu legado na área de transportes. Como é que você começou a pensar o transporte a partir desse viés coletivo, da cidade sustentável, do direito ao transporte público de qualidade, do direito do trabalhador a consumir menos da renda dele com o transporte, para sobrar dinheiro, para uma alimentação melhor, para o lazer, para a cultura, para a educação? Como é que você entra nesse mundo do transporte? Então, Fernando, eu cheguei rapidamente, vou fazer uma introdução, eu cheguei em São Paulo com 13 anos, tá certo? E comecei a minha, digamos, a minha vida social na cidade, na periferia da cidade de São Paulo, na Zona Sul, na Capela Socorro, em SEBS, Cuidado de Cresal de Base. Tinha um padre lá bastante progressista, e logo em seguida, a gente entrou no PT em 81. E aos 14 anos, eu, eu, foi o meu registro de carteira, primeiro de julho de 78. E comecei a trabalhar com 13 anos, só que naquela época não podia ter registro com 13 anos. E a partir daí, com o surgimento do PT, a gente foi, 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 digamos, aquela, aquela evolução, o processo da democratização do país, e as disputas políticas na cidade de São Paulo, o movimento contra a caristia, as greves que aconteceram na época do Maluf, teve o assassinato do Santos Dias da Silva, lá na Silvânia, na Avenida Sabará. Isso, essa evolução, eu acabei me tornando presidente do PT, deputado estadual, e aí a Marta ganha eleição, e a primeira secretaria que eu fui, Fernando, foi de abastecimento. E lá foi a primeira prova de fogo que eu tive, tá certo? Sem experiência nenhuma no executivo, tá certo? Era o meu primeiro mandado de deputado estadual, fiquei só dois anos, fui pro executivo, na secretaria de abastecimento, e eu fui visitar uma, na hora do almoço, uma escola de latinha no Paraisópolis. A escola chama ainda, a Fernanda Andrade, Paulo Freire, tinha quase duas mil crianças, eu cheguei na hora do almoço, e as crianças estavam comendo bolacha seca. E naquele momento eu fiquei, eu fiquei assim, eu falei, não é possível que isso, eu sou responsável, eu sou secretário de abastecimento, eu sou responsável por isso. Não dá pra acreditar que as crianças estão comendo bolacha seca, e todo mundo sabe que do ponto de vista do crescimento da criança, principalmente se você não tem os ingredientes certos na idade certa, como o leite, por exemplo, que o Dória tirou quando assumiu a prefeitura, a criança não evolui, tá certo? Foi aí que eu me reuni toda a equipe de nutricionistas do abastecimento, e falei, ó, pessoal, nós vamos ter que resolver isso, dar um bolso e janta pra essa criançada, pra esses estudantes na escola. Era quase um milhão de crianças. Eu cheguei na época pra Marta e falei, Marta, nós temos que resolver esse problema, não dá pra as crianças ficarem sem comida na escola. Aí ela falou, não tem dinheiro, não tem dinheiro porque... Era a gestão do Pita, né? A cidade tava, assim, arrasada. E aí eu falei, ó, faz o seguinte, tem um contrato do Leve-Leite, eu vou reduzir esse contrato por 25%, que é o que a lei permitia na época, e permite até hoje, né? A lei de licitação. Eu vou manter a quantidade, vou reduzir de 5%. Se esse dinheiro ficar comigo, posso eu plantar? Pode. Foi aí que eu juntei. Ó, escola de latinha. Eu nunca vi um, assim, não dá pra fazer, Fernando. Era assim, é a própria administração pública, e você foi, perfeito. Sempre assim, não dá pra fazer, precisa de funcionário. E era assim, não dá pra fazer. Escolha de latinha, não tem cozinha, não tem funcionário, não tem estrutura, tal, não sei o quê. Enfim, nós implantamos almoço e janta na escola. A partir daí, eu fui logo no ano seguinte, fui pra subprefeitura, pra implantação da subprefeitura. Eram as estações regionais que foram criadas em 64. Então, a estrutura da prefeitura, no território, era muito arcarca, velha, viciada, clientelista. E aí, a prefeita, na época, a Marta, pediu pra que eu implantasse a subprefeitura na cidade de São Paulo. Foi duro, Fernando. Foi duro, porque eu percebi que quando você tira poder de secretários, não é fácil, tá certo? Porque a subprefeitura, tanto é que você tem as coordenadorias da saúde, da educação, da assistência social, do esporte, tudo isso você tirava poder dos secretários. Então, foi um momento difícil na minha vida, tá certo? Eu arrumei brilho com todo mundo dentro da prefeitura, né? Aí, nós implantamos, criamos uma lei, implantamos as subprefeituras, e logo em seguida, estava um caos do transportes. O transportes, você tinha uma verdadeira máfia que dominava o transportes, peruas clandestinas, era um caos, um caos, um caos, um caos, né? E aí, foi ali que nós enfrentamos a máfia do transportes, conseguimos implantar, reestruturar o sistema de transportes, organizar o sistema de transportes, legalizá-lo, porque se o poder público não legaliza, você não consegue controlar, tá certo? Então, aí nós implantamos o bilhete único, e foi um grande efeito, assim, a população, você tem uma ideia, 90% na época já aprovou o bilhete único, a população ganhou, inclusou dinheiro, teve mais segurança, e implantamos os corredores de ônibus, que na época, também, os corredores eram... teve, assim, várias manifestações contra os corredores de ônibus. Eu lembro que na Rebouças, se tinha faixas e faixas naqueles prédios, a população, os moradores, contra os corredores de ônibus, que falavam que poluía, enfim... E a lei, na época, a... Exatamente o contrário, né? Então, e a lei, na época, ela falava que quem... Se você fizer um corredor de ônibus, você tem que fazer compensação ambiental. Olha só a contradição, né? E já naquela época, eu já recebia muito... Eu não, na verdade, é o prefeito, né? A prefeita, e você é isso. Você já recebeu muitos editorais, tá certo? Em relação a isso? É quanto o bilhete único, quantos corredores... Então, é... Teve editorial contra bilhete único? Isso eu não lembrava. Teve, teve, teve. Contra bilhete único, corredores, que eu lembro. Teve editorial também... Eu tive mais de 600 editoriais contra mim. É. 600. Aí, aí nós... Contra ciclovia, contra... Contra tudo. Contra praça Wi-Fi, contra Parklet, contra Paulista Aberta. Contra tudo. A Paulista Aberta, a Paulista Aberta. Então, essa coisa de editoria editorial dos jornais, assim, a gente está acostumado. Tá certo? E aí, Fernando, depois terminou e encerrou aquele ciclo do governo da marca. Eu fui e me tornei e me elegi deputado federal por duas vezes. Eu peguei o primeiro... O segundo ano do governo Lula, que foi um ano maravilhoso, né? O segundo, então, do Lula, né? Uma popularidade. Enfim, era fantástico, tá certo? E o primeiro da Dilma. E eu fui presidente da Missão de Desenvolvimento Econômico, lá na Câmara Federal, e depois líder da bancada. Aí você ganha eleição, você ganha eleição, você me convidou pra voltar pra prefeitura. Eu confesso que achava que um ciclo meu estava se encerrando, já tinha encerrado na cidade, em relação a ser secretário, né? Mas aí foi um outro desafio, porque eu falei, vai ser mais calmo, vai ser mais tranquilo, principalmente na área do transporte, né? Mal você sabia. Quis o destino que começaram aquelas manifestações, né, dos estudantes do Passe Livre, e que depois se tornou um movimento, eu diria, assim, quase que fascista, viu? Viu o Adalir, viu, Fernando? Porque é o seguinte, eu tô acostumado sempre de participar de movimento social, mesmo contra mim, essas, né, o pessoal de moradia, da educação, da saúde. É comum, lá no Congresso Nacional, você tem manifestação de todo tipo, e quando você é governo, é contra o seu governo, é contra o seu partido, tá certo? Então, eu sempre transitei no meio desses movimentos, tá certo? E aqui, em frente à prefeitura, eu ia da Secretaria de Transporte até o seu gabinete, e passava no meio, passava, tá certo? E comecei a perceber uma hostilidade muito grande, muito agressiva, assim, uma coisa muito, uma violência física, tanto é que eu comecei, não passava mais no meio daquele pessoal, né? E aí que eu percebi que tava, realmente, era o ovo da serpente, tava brotando uma coisa esquisita, que não tinha nada a ver com reivindicação dos estudantes, com uma coisa mais social. E ali, desencadeou, portanto, desde 2013, toda aquela movimentação, que combinou, depois, com essa movimentação do golpe da Dilma, tá certo? Eu acho que começou lá, viu, Fernando? A própria mídia, eu lembro muito da grande imprensa, principalmente rádio e televisão, inflamando, assim, a população, e sufrando pra população, pra tem que quebrar mesmo, sabe? Eu lembro do Datena falando, tem que quebrar mesmo. Então, foi ali. Mas, mesmo assim, sob o seu comando, nós conseguimos fazer bilhete único mensal, bilhete único semanal, bilhete diário, nós conseguimos fazer 400 quilômetros de faixa exclusiva de ônibus, que era 12 quilômetros por hora, a velocidade do ônibus, a gente conseguiu atingir 22 quilômetros por hora, sabe? Então, um aumento, assim, de quase 100%, e nós, o passe de livro do estudante acabou acontecendo com o seu governo, e as linhas noturnas nós fizemos, nós organizamos o transporte de carga, que ninguém fala, certas cargas perigosas, regulamentamos o aplicativo, que hoje, inclusive, está organizado nas cidades, os aplicativos, a prefeitura, inclusive, arrecada recurso com isso, e fizemos as ciclovias, e fizemos a Paulista Aberta. Então, tudo isso, tudo isso você, evidente que você apanhava mais do que eu, porque você era o prefeito, né? Mas, com muita determinação, com muito planejamento, com muita, a gente tinha, assim, muito claro de quem a gente, para quem a gente estava governando, né? Imagina se não fosse essas ciclovias, imagina se não tivesse essas ciclovias, o que estaria acontecendo com essa juventude que estão aí trabalhando nesses aplicativos, tá certo? A redução da velocidade que você falou, tudo isso, tudo isso com a, sem a benevolência da grande, assim, da grande imprensa na cidade, tá certo? Mas, é por isso que eu acho que eu estou preparado, Fernando, assim, eu me preparei para ser prefeito de São Paulo, nesse sentido, tá certo? Pela essa experiência, eu não poderia deixar de dizer aqui, Fernando, e eu sei que você concorda com isso, que nós estamos falando da licitação pública, coisa que interessa ao povo, de interesse da população, mas deixar aqui a minha solidariedade, todas as famílias que perderam seus entes queridos no Brasil todo, que têm seus familiares, seus parentes, amigos, que estão internados, acho eu que falta um comando político por parte dos nossos governantes, no sentido de entender que nós estamos numa guerra, né? Nós estamos numa guerra, e guerra, você tem, você tem que ter comando, e esse comando tem que ter líderes, e a gente percebe que, diante desta pandemia, diante dessa dificuldade que a população está passando, a gente observa que não é isso que estamos vendo na cidade de São Paulo, por isso da minha solidariedade e toda essa população que está sofrendo nesse momento. Dilma, ainda sobre transporte, né? Eu falei, depois você complementou, quantidade de, o legado que você deixou em duas administrações, na da Marta e na minha, é um conjunto muito expressivo, muito expressivo, vai desde questões cosméticas e estéticas, por exemplo, a regulamentação de parklets, é uma coisa para deixar a cidade mais leve, mais humana, as pessoas não ficarem de pé na calçada aguardando uma mesa no restaurante, poderem se confraternizar, até coisas muito pesadas do ponto de vista da implementação, que, por exemplo, o bilhete único trabalho que deu, os corredores, o trabalho que deu. Então, desde a passando por aplicativo, passando por ciclovia, nós fomos de A a Z e ganhamos, inclusive, um prêmio internacional muito importante, que foi muito pouco divulgado aqui. É engraçado que, quando o PT governa, o transporte público com avança. E quando o PT está fora do governo, para tudo. As coisas parecem que abre um parênteses na vida da cidade, que não acontece nada. Nem a imprensa cobre, nem o prefeito governa, nada, não acontece nada. Esperando o PT voltar para retomar o que já estava fazendo. O que você sinalizaria para o futuro do transporte público na cidade de São Paulo? Gilmar Tato, prefeito, quais são as linhas gerais que você pretende adotar no seu plano de governo? Você ainda vai ter tempo de apresentá-lo na televisão e tal, mas dá umas pistas aqui para quem está te ouvindo. Fernando, nós, com certeza, vamos pegar uma prefeitura mais organizada, até porque foi você que conseguiu rever aquela dívida da prefeitura, com o governo federal, economizando 50 bilhões, são 3 bilhões por ano. Então, a prefeitura, sobre esse ponto de vista, vai estar melhor em função dessa reenunciação da dívida. Mas, por outro lado, a população vai estar mais empobrecida, já estava acontecendo isso, pós-Lula, com o Temer e agora o Bolsonaro, o aumento do desemprego, e agora com essa pandemia, então, você vai ter uma cidade, uma situação muito difícil para a população, principalmente a periférica. E, nesse sentido, Fernando, nós temos que evoluir nessa área do transporte, ao meu ver. Eu defendo que nós temos que implantar a tarifa zero de forma gradual, progressiva, tá certo? Você fazer, primeiro, uma política de não aumentar a passagem. Nós vamos ter que, não tem como você aumentar a passagem na cidade de São Paulo em função que você tem. Quem está pagando a passagem de ônibus é a população mais pobre da cidade, tá certo? E tem levantamento disso. Então, nós temos que estancar a questão do aumento da passagem. A segunda, você pode fazer de forma gradual. Você faz aos domingos, de madrugada, aos sábados, no feriado, eventualmente às segundas-feiras, para quem precisar ir lá pagar uma conta ou, eventualmente, arrumar, procurar um emprego. Então, fazer... não tem como mais a cidade de São Paulo e o país. O sistema de transporte, Fernando, está entrando em colapso no Brasil todo, tá certo? Em função disso, nós temos que buscar a grande pergunta. Sim, mas... E fonte de financiamento disso? Eu vejo como quatro fontes de financiamento, assim, que poderiam ser feitas. A primeira é usar o continual subsídio. Não tem como, tá certo? A população tem que pagar para quem... para garantir um transporte de qualidade. A segunda, você pode... aquela proposta que você fez da CID municipal. O Congresso vai ter que aprovar uma lei dessa, permitindo que as prefeituras possam implantar a CID municipal. A terceira, esses aplicativos que foram implantados no seu governo, já tem... parece que tem meio bilhão de que é arrecadado todo ano. Então, nós temos que pegar esse recurso, que é o transporte individual, ele é público, mas individual, você transportar para a tarifa zero, tá certo? E a outra é o vale transportes, ele ser universal. Você sabe que o vale transportes, hoje o empregador só paga, só dá o vale transportes para aqueles que efetivamente usam o sistema de transportes públicos. Não. Tem que ser universal. Todos os trabalhadores têm direito a receber o vale transportes. Se ele não pegar o ônibus, esse dinheiro fica num fundo, tá certo? E esse fundo, ele serve para subsidiar o transporte público. Porque o transporte está lá, a infraestrutura está lá, o corredor está lá, o ônibus está lá. Então, não tem sentido. Se ele não usa ou não, não é um problema do poder público, né? E a minha proposta é que aqueles 6% que o trabalhador paga, que é descontado dele, do salário dele para ele usar o vale transportes, que a gente tinha que eliminar isso. Porque quem ganha acima de 3 mil e 300 reais, os 6% já não vale a pena mais ele pegar o vale transportes, tá certo? Porque só os 6% de desconto já é o total do preço da passagem. Então, você tem também as operações urbanas, você tem que criar mecanismo, fazer um restudo sobre a questão do IPTU progressivo. Quer dizer, o quarteirão lá do Dória tem que, proporcionalmente, ele paga menos IPTU que uma casa da periferia, cinto da periferia. Então, são mecanismos que nós podemos, assim, fontes de recursos que a gente pode eventualmente buscar, tá certo? E eu acho que nessa área do transporte vai ser a grande revolução. Eu estou estudando, Fernando, eu não descarto a possibilidade de a gente criar uma empresa pública que opere, entendeu? De evidente que não dá para fazer isso, né? Não se trata de estatizar, não tem sentido, porque, tá certo? Mas eu estou achando que está na hora de a gente criar uma empresa pública, modelo, que, do ponto de vista de combustível não poluente, e que seja um exemplo mesmo de operação na cidade. Quem sabe, até poder você fazer comparações em relação de quem está operando na cidade. Entendeu? Só algumas ideias que a gente tem, e que, evidentemente, eu quero conversar muito com você sobre isso, né? Você não vai escapar, não, hein? E, Mar, deixa eu te perguntar uma coisa. Não fica falando que você vai ficar viajando o Brasil inteiro, não, porque eu sei onde você mora. Então, eu vou lá. Não, não. Eu estou à disposição da cidade, à sua disposição, porque eu acho muito importante. É óbvio que hoje eu posso... A gente pode gravar programa para o Brasil inteiro, e eu vou fazer isso para todos os candidatos do nosso campo, porque nós precisamos enfrentar o Bolsonaro em todas as capitais, em todas as grandes cidades, em todas as cidades médias. Nós vamos ter uma resposta clara a esse desgoverno que está aí. Nós não podemos... Nós não temos que trabalhar triplicado. Não tem problema. Se a gente tiver que virar à noite para fazer mensagem positiva, de esperança, de união nacional contra o que está aí, nós temos que fazer. Mas eu vou falar de outro caso particular e delicado. O transporte, eu estou tranquilo com você, porque você vai sobrar na Prefeitura de São Paulo. Aliás, quatro anos que não acontece absolutamente nada de bom no transporte público de São Paulo. Ao contrário, o que houve foram cortes de direitos, tanto de trabalhadores quanto de direitos dos estudantes. Mas o que eu queria te perguntar é sobre agora, Gilmar, sobre a questão da saúde. Porque é um tal de isso ou aquilo... O que eu estou vendo é que... Eu estou vendo até boa fé da Prefeitura e do Governo do Estado em querer ouvir os cientistas, os infectologistas, os sanitaristas. Agora, essas medidas estão sendo tomadas no atropelo. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Eu mesmo que estou acompanhando aqui, eu fico imaginando o trabalhador. Abre o jornal, uma hora tem rodízio, outra hora não tem rodízio, uma hora tem bloqueio, outra hora não tem bloqueio, outra hora tem feriado, outra hora não tem feriado. Você acha que a gestão... Volto a falar, não estou nem falando da intenção que parece que está sintonizada com a ciência, com os médicos e tal. Mas você acha que a gestão não está um pouco confusa na cidade de São Paulo? Então, eu concordo com você que eles têm se esforçado no sentido de procurar atender a população. Mas o problema é que eles não entendem, eles não têm a sensibilidade social. É isso que nos diferencia deles, do Dori e do Covas. Segundo, não existe coordenação política para atender a população, está certo? E eu lembro que quando tinha as enchentes na cidade de São Paulo, você chamava todos os secretários, principalmente da área que tinha a vexa, e era coordenada, inclusive, pela vice-prefeita na época, a Nádia Campeão, e você montava um comando de combate às enchentes, para que não ficasse gente boiando, carro boiando, e que as pessoas não caíssem dos morros, as encostas, tudo. Nesse caso, não tem comando, não tem coordenação política por parte deles. Então, por exemplo, hoje nós temos uma situação de... já com 91% já preenchidos, correndo o risco de entrar em colapso, ao invés de fazer... Tudo bem, está certo fazer um hospital de campanha do Pacaibu, mas por que não faz na periferia? Por que não faz lá em Interlagos, na Zona Sul? Por que não usa Itaquerão, que o Corinthians já ofereceu para fazer lá no Itaquerão? Por que não usa o Campo de Marte, ou na Zona Norte, na Zona Oeste, principalmente na região da Brasilândia, que é o maior da cidade? Eles pedem, fazem um rodízio, um mega rodízio da cidade de São Paulo, onde der uma quarentena do carro, joga a população para ir para o transporte público e reduz a frota em 50%, não higieniza a frota. Então, eles não têm essa sensibilidade. Por exemplo, as crianças estão em casa, Fernando, e eles não garantem alimentação para as famílias dessas crianças e essas crianças, está certo? Então, você sabe que a prefeitura, o prefeito tem um poder de articulação muito grande, de envolver os empresários, de envolver a sociedade civil, os movimentos sociais, as entidades, tudo, para garantir a alimentação para todas essas pessoas, está certo? Mesmo quem está em submoradia, em Cortiço, na beira de Córrego, por que não usar os equipamentos da prefeitura neste momento de guerra? Você instalar barracas onde a pessoa fica em abrigos e, ao mesmo tempo, possa ter uma alimentação. Então, só na área do transporte já foram três mudanças, está certo? Foram três mudanças. A primeira, reduziram, pediu a população ficar em casa, ela ficou. Aí, à medida que eles fizeram, reduziram a frota. A segunda, trancaram as grandes avenidas e impedindo, inclusive, que os profissionais que precisam trabalhar na área da alimentação, na área da saúde, na área de transporte, na área da limpeza urbana e também da limpeza dos hospitais, eles impediram, não tinha nenhuma organização nesse sentido. No rodízio, nesse mega rodízio, Fernando, lá no fundão da Zona Sul, em Parelheiros, você tem uma rede de solidariedade lá de empresários, empresários grandes, inclusive, que eles estavam, eles colocaram à disposição, além de doar os alimentos, eles colocaram à disposição a frota, os veículos deles, para a rede de supermercado, para poder fazer a cesta básica para dar lá para o pessoal. No mega rodízio, a CT não permitiu que os caminhões circulassem, entendeu? Então, é uma coisa assim, não tem sensibilidade, eles não conseguem, não tem comando, não tem coordenação política. Por isso que, e ao mesmo tempo, como é que a população fica em casa, e tem que ficar em casa, porque realmente, para você combater esse inimigo, o jeito de você combatê-lo, que ele morre de medo, é justamente você ficando quieto, não é saindo de casa, mas, ao mesmo tempo, você precisa dar condições para as pessoas ficarem em casa, porque é impossível, se a pessoa não tem dinheiro para, não tem alimento para dar para o filho, evidente que a pessoa vai sair para a rua, está certo? Então, é isso. Tem boas intenções, mas eles não têm essa capacidade de articulação política. O mega rodízio que foi feito na cidade de São Paulo, você acha que é possível? Você que se relacionou com o governador na época, você acha que é possível fazer um mega rodízio desse, sem combinar com o secretário de transporte metropolitano? O secretário de transporte metropolitano ficou sabendo pelo jornal que estava tendo esse mega rodízio. Então, eles são muito atrapalhados, está certo? E não entende, não entende de administração pública, ao meu ver, e não tem essa sensibilidade social que um governo do PT teria e tem. Acho que é isso que nos diferencia, sabe? Você vê, o Dória, quando assumiu a prefeitura de São Paulo, ele fez três medidas que é um absurdo. Ele reduziu o benefício do bilhete único, está certo? De três horas para duas, e vamos lembrar, se a pessoa fica mais tempo no sistema de transporte, é porque essa pessoa mora muito longe. E se ela mora muito longe do centro de São Paulo, é onde está o pessoal mais empobrecido. Então, essa medida de redução foi um crime que ele fez, em relação ao bilhete único. Ele tirou o passe livre dos estudantes, que é um absurdo, que foi plantado no seu governo. E a terceira medida, que essa também, essa sim é, tirou o leite das crianças. O leite, o leite, numa parcela das crianças das escolas, ele tirou. Então, e essa política de privatizações que ele vem fazendo, vinha fazendo, e depois agora subiu o Cobes, continua, e ele está fazendo um grande Estado, a população começa a perceber o quão importante a presença do Estado, um Estado forte, um Estado que proteja, um Estado que dá, que dê assistência, mesmo em relação aos moradores em situação de rua, que é um problema grave na cidade de São Paulo, está crescendo cada vez mais, nós temos que ter uma política específica para isso, que dê carinho, que dê cuidado, que tenha um repouso para essas pessoas, que tenha abrigo, que essas pessoas moradoras de rua possam efetivamente ficar junto, a mulher com o homem, o homem com a mulher, com o filho, com a filha, com o cachorro, que tenha tratamento médico adequado para essas pessoas. Então, me parece que isso falta na cidade de São Paulo, principalmente em um período desse, do empobrecimento ainda maior da população, e a recuperação disso vai ser muito difícil. Você, economista, sabe disso, que a capacidade de dar os recuperados da economia, o emprego, a renda, é muito difícil com o governo federal que nós temos e com essa cabeça que tem aqui o governador e o prefeito. Por isso que, a meu ver, nós temos que implantar a renda básica da cidadania, projeto do governador Suplicy, o senador Suplicy, está certo? Eu acho que nós temos que verificar os critérios disso, mas a população é a única renda que ela vai ter nos próximos anos. Eu acho que nós temos que implantar, Fernando, uma espécie de centro culturais por vila, por quarteirão na cidade de São Paulo. Você usar a chamada frente de trabalho ou mesmo bolsa-família e você direcionar para a cultura, porque na periferia, o que tem uma diversidade cultural, uma produção cultural, expressões culturais muito ricas, em grande quantidade, você tem hip-hop, você tem pagode, você tem funk, você tem slam, você tem poesia, você tem prova, você tem música, você tem... Enfim, ligado com esporte, então você juntava esporte, cultura, o lazer, esporte, cultura. Assim, já existe isso. É como, eu lembro, é como o carnaval de rua. O carnaval de rua já existia na cidade de São Paulo, sempre existiu. Entendeu? O que você fez de diferente? Entendeu? Na época, o pessoal tinha o carnaval de rua, só que a maioria da população de São Paulo saía. Ia para o Nordeste, ia para o litoral, saía da cidade de São Paulo no carnaval. Está certo? O que aconteceu? Você potencializou. Entendeu? É isso que eu falo aqui. A cidade precisa de liderança. Não é ser só prefeito. Não é só prefeitar. Está certo? Mas você explodiu o carnaval de rua na cidade de São Paulo. Aqueceu a economia. Hoje, as pessoas vêm para São Paulo. Os turistas estão vindo para São Paulo. Você não é de hotel. Você não é de hotel. No carnaval, era tudo as moscas. Exatamente, exatamente. Então, por que não fazer isso na área da cultura também? Está certo? Essa cultura que brota, que é uma feijoada, um caldeirão que vem da... Irmã, deixa eu te perguntar um pouco sobre educação. Aliás, eu vou te perguntar sobre obras e educação. Porque é o seguinte. Nós fizemos, talvez, na Zona Sul, o maior programa de obras da cidade de São Paulo. Você, como meu secretário, você sabe. A Luiz Gushken, paralela a M Boimirim, como nós que fizemos. Você duplicou a Belmira Marim. Você duplicou a estrada do Alvarenga. Nós fizemos as pontes, Laguna e Itapaiuna, para desafogar a ponte da João Dias de Itapcirica. Quer dizer, foi um conjunto, um pacote ali, para a Zona Sul, que nós desafogamos muito a Zona Sul. A Zona Sul não é que está perfeita, mas na comparação com o que era, aquilo era um inferno, pô. Você me levou, me lembro, meu primeiro dia de campanha em 2012, foi no Horizonte Azul. Você me levou lá e falou, Haddad, eu quero que você veja o que é o sofrimento do povo. Tinha uma ponte ali do Jardim Capela, que era uma pontezinha assim, rapaz. Nós, bom, metemos uma ponte linda lá, os ônibus passam tranquilo, levam o povo até suas casas, o cara saía a pé, caminhava seis quilômetros, sete quilômetros para chegar em casa, a pé, porque não conseguia passar pela ponte. Na área da saúde, nós começamos três hospitais, entregamos um, deixamos de parelheiros praticamente pronto, os caras não conseguem entregar até hoje. E o da Brasileira é começado, 20% do Hospital da Brasileira é começado. E ainda perdemos tempo para ajudar o metrô a encaixar uma estação que eles nem começaram a fazer. Na área da educação, nós fomos o que mais abriu vaga em educação infantil da história da cidade. novas creches, novas pré-escolas, e começamos 11 céus. Uma nós entregamos, e dez nós deixamos em obra. Tudo, tudo, o que eles vão conseguir fazer, se tanto, é entregar as obras que eu comecei. As que eu terminei, eu entreguei, as que eu comecei, pode ser que ele termine. Não começou uma obra dele. Um negócio extraordinário. Uma pessoa que não consegue planejar uma única obra da cidade. Nós planejamos Anhangabaú, Ponte da Raibundo, tudo, tudo planejado pela nossa gestão. E deixamos dinheiro em caixa para fazer. Não é que eu deixei dívida. Deixei 5 bi e meio em caixa, e a dívida que era de 80 bi caiu para 30. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Você vê espaço para uma retomada do planejamento de médio e longo prazo na cidade? Porque nós já temos o plano diretor, nós já temos a lei de uso e ocupação e o código de obra. Eu fui o único prefeito da cidade de São Paulo que aprovou essas três leis num mandato. Plano diretor, lei de uso e ocupação, código de obra num mandato. revimos toda a legislação urbanística, revimos a dívida e fizemos um planejamento de grandes obras. Então, Andrade, eu comecei aqui com essa conversa com você exatamente isso. Você deixou a cidade organizada. Eu falei da dívida, né? Você deixou a cidade organizada. Você deixou a cidade organizada do ponto de vista de finanças, tá certo? E eles teriam a capacidade maior de fazer mais coisas, inclusive do que a gente, em função disso, né? Porque nós tínhamos que pagar a dívida todo ano pro governo federal e você deixou a cidade organizada do ponto de vista urbanístico. Quer dizer, e todo o eixo do plano diretor, o conceito é exatamente fazer com que as pessoas moram, trabalham e ficam, estudam o lazer próximo da sua casa. E quando não consegue, você cria uma rede de transporte público para as pessoas poderem se locomover, tá certo? E toda a construção na cidade sempre próximo, né? Nessa rede de transporte, esse eixo central que é o transporte. E a própria lei do jornalamento que você falou. Eu tô o seguinte, tem que ver como é que nós, como vai ficar a cidade depois dessa pandemia, do ponto de vista de recursos, mas é fundamental para que haja circulação na cidade, você tem que fazer algumas obras estruturais, como alguns corredores de ônibus. Você citou as obras da Zona Sul, mas se a gente for para a Zona Leste, a mesma coisa nós fizemos na Zona Leste. É que a gente não lembra, mas tem, o pessoal não lembra, mas tem até a Estrada do Guatemi, o que nós fizemos na Gapchoff, na Estrada do Guatemi, no entroncamento com a Luiz Matheus, aquilo que você citou, isso lá na Zona Leste, isso que você falou da Rimundo, com a Candido Sampaio, as intervenções que nós fizemos, nós fizemos, acertando o bairro, não tinha circulação, os bairros da cidade não circulam, não conseguem circular, tá certo? Então, essa retomada de CELS, a retomada de alguma, de intervenção na área de combate às enchentes, e mesmo dos hospitais, que, o mais difícil de você construir, de você construir um hospital, você sabe disso, por exemplo, de pareleiros, não é o problema do recurso da obra, o problema é você conseguir a licença, o terreno, e a licença ambiental, esse foi o grande feito, depois fica mais fácil construir, e o hospital que você encampou, que você comprou ali na Santa Marina, Santa Catarina, que aliás, minha filha nasceu nesse hospital, quando ela era privada, tá certo? Ele, é fundamental esse tipo de, agora a gente está sentindo, está percebendo a importância que tem esses equipamentos públicos, eu estive com o Padilha, sábado, sábado, sexta, ali em frente ao, o hospital, o Sorocabana, entendeu? Que, eu sei do esforço que você, que você fez no sentido de, de pegar aquele hospital para a prefeitura, e a prefeitura não estava dando a área, tá certo? Nós fomos lá com todos os cuidados, com máscara, com distanciamento adequado, do ponto de vista da orientação sanitária, que é justamente para cobrar para que fique, também tem aquele equipamento que fique para o sistema SUS. E qual o problema do hospital de campanha? O hospital de campanha acabou a pandemia e desmonta, tá certo? É como se fosse um dinheiro que, um desperdício pós, né? Agora é fundamental, tem que fazer. Mas, quando você constrói um hospital, ele, ele, ele fica permanente na rede, na rede pública, tá certo? Uma coisa que você não falou, mas é verdade, a valorização do funcionalismo, que é o rosto do poder público, né? Quer dizer, com a população, é fundamental. Olha esses profissionais da saúde, a importância que eles estão tendo, tá certo? Desde a limpeza, até o médico, o enfermeiro, o pessoal, os motoristas do SAMU, entendeu? Desmontaram o SAMU, Adate. Para você ter uma ideia, quando o SAMU, a logística do SAMU, era tão perfeita, tão perfeita, na sua época, que você tinha, era questão de cinco minutos, o máximo dez, mas a média era de cinco minutos, de cinco a sete minutos, para atender a pessoa que sofreu um acidente. Tanto é que, que eu fui lá, na central do SAMU, para verificar essa logística, para como que ia ser, ter, quando quebrasse um carro, numa rua, na Avenida, para a gente ter uma logística, para atender, para tirar rapidamente, esse veículo da via, tá certo? eles desmontaram o SAMU, entendeu? Então, são medidas, a ampliação que você, que o nosso governo teve, em relação à educação infantil, foi uma coisa fantástica, fantástica, entendeu? Então, é isso que eu falei, eles não têm, eles, a impressão é que eles não perdem tempo, para pensar a cidade, e para governar a cidade, e para fazer coisa. Eles, eles nos criticavam, me criticavam muito, que falavam que a ciclovia, era só pintar, era só passar tinta, e achavam que não tinha o planejamento, não tinha, não era algo organizado, depois eles quebraram a cara, e perceberam que tinha planejamento, era organizado, e tem uma proposta, de rede cicloviária, que nós aprovamos, no comitê, no comitê de transportes, no conselho municipal de transporte, e trânsito, na época, que era fazer 500 quilômetros, por cada mandato, você fez, e nem estava no nosso problema de governo, não estava, está certo? E agora, eles não fizeram nenhum quilômetro, então, por quê? Porque é difícil, porque eles não trabalham com conflito, aonde tem conflito, eles não mexem, e para você governar, para aqueles que mais precisam, não tem jeito, você... Agora, a meninada, a meninada que trabalha de bicicleta, entendeu? Quando a gente planejou isso, a gente sabia que ia ter um boom de transporte, de bicicleta, sobretudo de entrega, esses aplicativos aí, de entrega, Rappi, sei lá o quê, Uber Eats, está cheio de aplicativo de entrega, essa molecada, para fazer um bico, eles trabalham de bicicleta, então, nós planejamos 500 quilômetros de ciclovia, para dar um suporte para essas pessoas, não arriscarem a vida, já ganham pouco, ainda vão arriscar a vida, para ganhar pouco, então, no mínimo, o que a cidade poderia oferecer, é segurança para essas pessoas, então, eles não têm nem visão de futuro, eles não sabem enxergar, seis meses na frente, então, é uma coisa, que não tem cabimento, você não enxergar, seis meses na frente, agora, é... Bom, sobre essa questão, Adalho, os países, na Europa, a população, em função da pandemia, começou uma parcela, começou a ficar com medo de entrar no transporte coletivo, transporte público, está certo? O que esses governos, prefeitos, prefeitos fizeram na Europa? Abriam linhas de créditos, deram bicicleta, fizeram, sabe, uma campanha muito forte, deixa o carro em casa, tudo bem, não saia de carro, saia de bicicleta, está certo? Ajuda a cidade, ajuda você mesmo, então, são políticas públicas que o poder público tem que ser, além de se enquivar, ele tem que oferecer, tem que dar condições para que isso aconteça, né, então, é o comportamento, nós, as ruas abertas, a paulista, entendeu? Que ninguém teve coragem de tirar, né, o Dória, na época, ameaçou, e aí percebeu que não dava, está certo? Isso exige coragem, eu lembro que no Largo 13, foi logo no começo do governo, nós tiramos os carros em torno do Largo 13, colocamos o transporte público, que estava lá parado em todos os ônibus, então, esse tipo de atitude precisa ter coragem, está certo? Precisa ter coragem, ter visão de futuro, visão de coisa de modernidade, energia limpa, em relação ao transporte público, e o mundo passa agora com uma transição ecológica, quer dizer, novas mudanças de comportamento, mudança de consumo, novos conceitos, mudanças de comportamento do ponto de vista de você ser tolerante para com as pessoas, de você ser tolerante com a galera LGBT, sabe? Com comunidade negra, afrodescendente, negros, quer dizer, o combate ao racismo, é assim que uma cidade tem que ser, está certo? Uma cidade, e eu tive a oportunidade com você, uma vez de jantar com o Penalosa, e ele falou uma frase que é verdade, quer dizer, para você combater, inclusive, a violência, você tem que fazer com que as pessoas ocupem a cidade, está certo? Aonde não tem circulação de jantar? Deixa eu te perguntar sobre isso. Eu troquei 90 mil lâmpadas de LED nessa cidade. Eu acho que ele não trocou uma. eu queria saber se você vai retomar o programa LED, de iluminar a periferia como eu iluminei. Tem vários bairros da cidade que é 100% LED, Gilmar, lâmpada branca, forte, e que economiza energia elétrica, inclusive. visível. Mas é visível, viu, Adalio? É visível. Eu mesmo, quando podia, agora podia circular, agora não pode mais, por causa da pandemia, é visível. Você entra num bairro onde tem LED e um bairro onde não tem LED. A diferença da iluminação, está certo? E você economiza energia, inclusive, está certo? Então, evidente que eu vou retomar esse programa. esse programa, o programa, instalar banda larga, internet, wi-fi em toda a cidade, não dá mais, está certo? Até porque agora bateou, está mais, está certo? Então, nós temos que instalar internet em toda a cidade, em todos os locais da cidade. O programa de reciclagem, quando eu falei de mudança de comportamento... Eles pararam, retrocederam tudo. Pararam, pararam, que é uma coisa, assim, fantástica do ponto de vista ambiental, simpática do ponto de vista, das pessoas. Não tem sentido você não separar mais o lixo. Então, você incentiva, inclusive, as cooperativas, você gera emprego, você... Então, quando eu falo que tem que ser líder, o prefeito não é só prefeitar, é nesse sentido. Tem uma parte que compete à prefeitura, que é direto, mas tem uma parte que é aquela parte da mobilização, de você organizar, você articular com a sociedade. Desde o grande empresário, até a entidade comunitária, tá certo? Da ponta. Então, e isso a cidade precisa, tá certo? E a cidade, é uma cidade muito solidária, viu, André? Porque, se não fosse essa solidariedade por parte da população, e aí o PT está ajudando bastante, eu sei porque eu estou fazendo muitas reuniões com, dos zonais da periferia, mas não só, na cidade inteira. assim, é visível as pessoas entram na sala, elas estão de máscara, mas não estão de máscara porque ou está saindo para prestar uma solidariedade a alguém, a um grupo de pessoas, ou porque está chegando, tá certo? Tem pessoas ficando, se contaminando em função disso, se expondo em função disso. Então, tem uma rede de solidariedade importante na cidade. E, se você tivesse uma prefeitura que potencializasse isso, um governador que potencializasse isso, e o presidente da república saísse, porque ali não tem conserto, o presidente da república não tem conserto, tem que sair. O jeito dele ajudar o país é ele sair, tá certo? Ele é contra a ciência, ele faz tudo ao contrário que as autoridades sanitárias falam e desrespeitam as instituições. Então, por isso... É um pesadelo. Como é que pode num momento desse o Brasil ter um presidente desse assim? É um pesadelo. Gilmar, deixa eu... Eu quero já deixar o convite pra uma próxima... Um próximo bate-papo nosso. Você escolhe o dia. Daqui duas semanas, daqui uma, daqui três... Você escolhe o dia pra gente avançar no debate sobre a cidade. Agora, eu vou terminar com uma pergunta pra cutucar você. Teve uma... Uma disputa dentro do PT muito acirrada entre você e o Padilha. Você foi vitorioso. Minha pergunta... O PT vai estar unido com sangue nos olhos pra ganhar a seleção? Como é que tá teu ânimo? Como é que tá o ânimo da nossa companheirada na periferia? Pronto pra batalha? O PT vai estar unido, está unido. O Padilha é um grande quadro. ele, na mesma noite, já colocou à disposição, falou pra eu designar a tarefa que ele pode cumprir. Liguei pra todos os outros pré-candidatos, tá certo? Pro Zaratini, pro Suplicy, pra Kika, enfim, pra... No sentido de estarmos todos juntos. A militância tá muito animada, tá guerrida, não tá vendo a hora de sair na rua pra poder fazer trabalho social, pra fazer militância, pra fazer campanha, e eu tenho certeza que o Ajuda Sul, ajuda do Lula, ajuda dos nossos deputados estaduais, federais, vereadores, nós temos uma boa chapa de vereadores. O que nós estamos fazendo agora? Nós vamos começar a montar o programa de governo, por bairro, por distrito, por subprefeitura, e também na cidade como um todo. Então, eu tô muito animado, eu tô leve, é um espírito, sabe, sadio, porque eu sei da minha responsabilidade de representar o PT na cidade de São Paulo, o Brasil inteiro tá olhando pra cidade de São Paulo, mas é como eu falei, eu me preparei pra isso, tá certo? E tenho dialogado muito, 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 conversado com muita gente, principalmente meus companheiros e companheiras do PT, no sentido de a gente estar unido e ganhar na cidade de São Paulo, preparar, aquecer a cidade da resistência contra o Bolsonaro e preparar, pavimentar o nosso caminho para a gente dois. Você falou que chegou em São Paulo com 13 anos de idade, né, já começou a trabalhar, você nasceu onde? Eu nasci no interior do Paraná, numa cidadezinha, se você tem uma ideia, eu nasci no Rancho Mundo, o Rancho Mundo pertence ao distrito de Corbelia, Corbelia pertence ao município de, Rancho Mundo pertence ao distrito da Penha, Penha pertence ao município de Corbelia, Corbelia é próximo de Cascavel, que é no interior do Paraná. Meus pais, meus irmãos, nós somos todos da roça, né, somos uma família grande e aí, na medida que os filhos iam estudando, iam crescendo, não tinha terra para todo mundo, né, então, acabou vindo para a cidade e eu fui a última leva, eu vim com meus pais para São Paulo, meus irmãos vieram primeiro, tá certo? Nos anos 60, nos anos 70 e em 78 eu vim para São Paulo com meus pais. E será que o menino da roça de Corbelia vai ser prefeito de São Paulo? Vai. A sexta maior cidade do mundo? Vai, não tenha dúvida disso, vai, vai. Gilmar, muita sorte para você, conta com esse seu companheiro aqui que vai estar 100% disponível para o que você precisar, nós hoje conversamos com Gilmar Tato, pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, toda segunda-feira às 20 horas na OU TV, nas redes sociais, a gente conversa com alguém que tem o que dizer, que tem uma mensagem de esperança para a nossa gente. Hoje foi o dia do Gilmar Tato, que se Deus quiser vai ser o nosso prefeito a partir do ano que vem. Abraço, Gilmar, tudo de bom para você, estamos na luta aí. A vitória. Obrigado, abraço. Abraço, grande. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti